Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Se o vento das tentações se levanta, se o escolho das tribulações se interpõe, em teu caminho, olha a estrela, invoca Maria, São Bernardo de Claraval. Liturgia Diária Celebramos Nossa Senhora de Lourdes e o Dia Mundial dos Enfermos. Tudo começa em 1858, na aldeia de Lourdes, na França, com uma pequena camponesa chamada Bernadette. Era uma adolescente de 14 anos, sem instrução, de família pobre, mas com muita bondade em seu coração. No dia 11 de fevereiro, ela e mais duas meninas saíram atrás de lenha. Bernadette vai um pouco mais atrás, porque estava tirando os sapatos para cruzar o riacho na montanha. E, de repente, viu uma bela e encantadora senhora parada no rebaixo de uma rocha. A observando. Bernadette, sem muito pensar, se prostrou, contemplando inteiramente envolvida a senhora, que sorriu amorosamente para ela. E depois desapareceu. Após esse acontecimento, Nossa Senhora apareceu ao todo 18 vezes para Bernadette. E, entre muitas coisas, pediu-lhe que bebesse a água de uma fonte misteriosa, que ainda não tinha sido observada. Bernadette arranhou a areia no local indicado e a água começou a escorrer pela terra. Chorraram, todos os dias, 27 mil galões de água pura e límpida. E essa água ainda chorra. Nossa Senhora pediu a Bernadette que solicitasse o padre para construir uma igreja no local, que ali se fizesse em procissões até a gruta e para que as pessoas bebessem da água. Ela ainda pedia que os ciés deviam visitar a gruta, fazer penitência por seus pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Nossa Senhora, disse ainda a Bernadette que era a Imaculada Conceição. Três anos antes, no dia 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX havia proclamado o dogma da Imaculada Conceição. O que Nossa Senhora disse a Bernadette contribuiu em muito para que fosse reconhecida a aparição pela igreja em 1862. E a partir daí, autorizaram o culto a Nossa Senhora de Lourdes para a diocese. A festa de Nossa Senhora de Lourdes tornou-se universal em 1907. O Papa Francisco, em sua mensagem para o Dia Mundial dos Enfermos, escreve voltando seu coração e suas intenções para as vítimas da pandemia do coronavírus. De maneira especial, se lembra dos mais pobres e marginalizados aos quais expressa sua proximidade espiritual assegurando-lhes a solicitude e o afeto da igreja. Vamos rezar? Ó Deus eterno e compassivo, concedem-nos a graça de viver santa e cristalmente, venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, para que sejamos dignos de sua intercessão na vida, especialmente nesse tempo de pandemia e na hora da morte. Os pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.